Olá meus queridos tripulantes, tudo bom com vocês? O meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas Galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar de um concurso que eu quero fazer aqui no canal Que é uma coisa que eu já estou querendo fazer há um bom tempo já Mas eu não sei porquê, eu acabo sempre esquecendo de fazer esse vídeo, de gravar esse vídeo O negócio é o seguinte, como vocês puderam ver aqui embaixo, aqui no título é um sorteio de desenho Um sorteio não, um concurso de desenho Eu queria fazer esse concurso já há muito tempo, desde que começaram a me mandar imagens de memes E eu salvo todas as imagens que me mandaram E eu achei, cara, que tal a gente fazer um concurso de desenho E aí eu dou um prêmio, um prêmio simples para alguém Por que eu pensei num prêmio simples? Não vou dar uma miniatura do Zoro de meio metro, tá ligado? Eu pensei assim, me dá alguma coisa simples porque não é todo mundo que sabe desenhar Então os participantes seriam bem limitados, você entendeu? Então eu queria dar alguma coisa simples, mas que seria legal para as pessoas que estão concorrendo Então o negócio é o seguinte, o que o ganhador, o que as pessoas vão ganhar com isso? Eu vou fazer o seguinte, além de eu fazer um vídeo fazendo meio que um review Das imagens que vocês me mandarem, eu vou fazer alguma análise Fazer uns comentários a respeito das imagens que vocês me mandarem Falar assim, ah, esse aqui tem esse detalhe aqui, eu gostei disso daqui Fazer um pouco de review Eu vou fazer isso e também os três primeiros colocados Eles vão ganhar um dos desenhos que eu colori impresso Bonitinho, grande, em alta resolução, autografado E enviado para a casa de vocês Para aqueles que não sabem, eu pego algumas imagens do mangá e dou uma colorida nela no Photoshop Eu vou deixar aqui na tela algumas dessas imagens que eu já colori Tanto tem imagem de One Piece e também tem imagem que não é de One Piece Por exemplo, tem essa imagem que eu colori do Batman vs Superman Que é a primeira imagem que eu colori e foi uma imagem muito foda Eu adoro essa imagem, é a minha favorita, a que eu colori e que eu mais gosto E aí eu vou fazer o seguinte, os três primeiros ganhadores vão poder escolher uma dessas imagens E eu tenho mais outras imagens aqui, eu vou colocar, fazer uma pasta Falar assim, escolha essas imagens aqui E aí os três primeiros ganhadores vão escolher a imagem Aí eu vou imprimir essa imagem em alta resolução, grande, no papel sulfite mesmo Talvez até maior, em papel fotográfico, bonito pra caramba Vou autografar e vou enviar pra casa do vencedor Como eu disse, é um prêmio simples? É, é um prêmio simples Mas é porque não é todo mundo que sabe desenhar E não é todo mundo que vai querer participar porque não sabe desenhar e tudo mais Então eu não quero dar uma coisa muito foda Porque eu vou, senão eu vou estar menosprezando as outras pessoas que não sabem desenhar Então o negócio é o seguinte, esse é o prêmio, é um prêmio simples É apenas uma imagem que eu colori grande em papel fotográfico, autografada e enviada pra sua casa Muito legal E também vai ter um review das imagens, que eu vou fazer um vídeo de review das imagens De todas as imagens que vocês me mandarem E o que vocês têm que fazer? Vocês têm que me desenhar Do jeito que vocês quiserem Vocês têm que fazer um desenho meu Não pode ser um desenho copiado da internet Tipo fazer um desenho que nem esse desenho aqui que alguma pessoa mandou Que na verdade não é um desenho, né? Tem um site que faz esse buddy punk, né? Esse negócio aí, essa imagem bonitinha Ficou legal, ok, muito obrigado, eu agradeço Não lembro quem mandou, mas muito obrigado Mas o que eu quero é desenho feito à mão mesmo Ou a mouse Se você quiser desenhar no Pint e me mandar, tudo bem Se você quiser desenhar à mão e escanear, tudo bem também Mas o desenho, as regras são as seguintes Tem que ser um desenho de minha pessoa Você tem que me desenhar Tem que ser totalmente de sua autoria E não pode ter pornografia Pode fazer, mas me manda escondidinho Me manda na surdina, entendeu? Você não vai concorrer ao prêmio Mas pode me mandar, não tem problema Mas pra concorrer tem que ser um desenho feito à mão Ou a mouse por você Não pode copiar, não pode pegar um desenho Tá lá na internet e dar uma modificada Tem que ser totalmente feito à mão por você Ou a mouse Por você Não pode ter pornografia E tem que ser um desenho meu De minha pessoa Pode ser seu rosto Pode ser seu corpo inteiro Pode ser o que vocês quiserem Pode ser eu no fundo branco Pode ser eu pulando de paquetas Pode ser eu abraçando o Rufi Pode ser eu ajoelhado nos pés do Bartolomeu Não sei, cara Pode ser eu do jeito que vocês quiserem Mas tem que ser um desenho meu Como por exemplo, esse cara aí me mandou esse desenho Não sei quem desenhou Mas é um desenho que eu achei muito foda Que foi quando eu dei aquela treta do Hunter vs Hunter E do Fairy Tail E o cara me mandou me desenhando um dragão E aí tem uns caras falando de Fairy Tail lá embaixo Jogando pedra, não sei o que Eu achei muito da hora esse desenho Eu dou risada com esse desenho até hoje Eu achei muito legal Então pode ser, como vocês viram Pode ser de qualquer jeito Pode ser eu de qualquer jeito mesmo Mas tem que ser um desenho original seu E eu não vou premiar os desenhos mais bonitos Viu? Isso não vai... Ok, a beleza do desenho vai ser um fator importante Para os vencedores Mas não será um fator determinante Não será o único fator que eu vou analisar Eu não vou ligar para a beleza Eu vou ligar para... Para o que a imagem vai me passar Se eu vou achar graça Se eu vou ficar Nossa, cara, que da hora, mano Tipo, essa imagem que alguém me mandou Não sei quem foi Mas enfim Essa pessoa me mandou essa imagem Não é a imagem mais bonita Não é o desenho mais bonito do mundo Mas eu achei muito da hora Por quê? Porque tem, tipo Eu, na roupa do Noturno Que meu apelido é Noturno E eu estou azul Porque o Noturno do X-Men é azul E aí os braços estão pegando fogo E aí tem o símbolo do LOL no peito Eu achei muito da hora essa imagem Cara, foi muito legal Não ficou um desenho maravilhoso Mas a ideia do cara Foi muito legal Foi muito sensacional Eu adorei essa imagem Não sei quem me mandou Muito obrigado Você que me mandou Então, gente Não precisa se preocupar com beleza Se preocupem com a intenção Com o cenário Talvez não é cenário Mas assim Se preocupem com a graça Se preocupem com o sentimento Sabe? E emoção E esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que é isso Essas são todas as informações Eu vou dar aí uma semana para vocês Na semana que vem Acho que sexta-feira que vem Eu já vou anunciar o vencedor E aí eu vou falar com os três primeiros colocados E aí eles vão escolher a imagem que eles querem Eu vou imprimir em papel fotográfico Grande, bonitão, em alta resolução Vou dar uma autografada E vou enviar para os vencedores Para os três primeiros colocados Desse concurso de desenhos Então é isso Papel e caneta na mão Ou mouse e paint Photoshop, sei lá Na mão E boa sorte para todos vocês Eu sei que não vai ser todos Que vão me mandar coisas Mas enfim É um concurso apenas Para fazer uma brincadeira Aqui com vocês Beleza? Recado dado Vão nessa Boa sorte a todos Bom desenho E vocês têm uma semana Para fazer isso Grande abraço para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!